Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é a Samanta Linhares da Somar Meteorologia. Boa noite, Samanta. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria pelo sudeste do país vai manter a condição de tempo instável em algumas áreas da região e na retaguarda desta frente fria, uma massa de ar de origem polar vai derrubar as temperaturas no estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a chuva ainda acontece de forma fraca e isolada e a máxima ainda alcança os 26 graus. Na quarta-feira, com a passagem desta frente fria, a temperatura cai, não passa dos 20 graus no período da tarde e a chuva será um pouco mais expressiva. A partir da quinta-feira, o tempo já fica mais firme, mesmo assim a temperatura não sobe muito. A máxima não passa dos 21 graus. Na sexta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens, o dia começa friozinho, a mínima é de 13 e a máxima é de 24 graus na região.